Ai, eu tenho que entregar esse trabalho à mãe Ih, deve ser a Jéssica Eu combinei de jogar com ela Pode entrar Oi, Henrique O que você tá fazendo? Deixa eu ver O que você tá fazendo, Henrique? Tô fazendo aquele trabalho que a professora de ciências passou Meu Deus, Henrique Eu já fiz o meu, mas olha o seu Que horrível, ele se mata Olha essa casa, tá toda torta A minha ficou perfeita A minha casa ficou retinha, cheia de piscinas Aff, isso aqui não presta, Henrique Você vai tirar um zero no trabalho Ai, Jéssica, nada a ver, eu tô dando o meu melhor Se isso é o seu melhor, Henrique Quem tirar o pior? Meu Jesus, é por isso que você sempre tira zero em tudo Você nunca leva o trabalho que presta pra escola Ah, Jéssica Olha, você faz o seu trabalho do jeito que você quer Esse é o meu jeito Eu só sou realista, Henrique E quer saber? Eu vou te ajudar Ah, olha Ah, então tá Sim, olha Eu vou te ajudar pra você não tirar um zero na vida Ah, então tá aqui Olha aqui Não! Jéssica, não faz isso Eu acabei de... Ah, não Você acabou com o meu trabalho Uai, Henrique É só fazer outro E ver se faz outro muito mais bonito, tá? Tchau Boa sorte aí com o seu trabalho E ainda não vai me ajudar? Henrique O que você tá fazendo com o seu trabalho? Eu já tava terminando, mãe A Jéssica quebrou o meu trabalho inteiro Olha como ficou Quem? Eu? Eu não fiz nada disso Ele que falou que o seu trabalho já tava chato Jogou no chão e destruiu tudo, tia Henrique, e agora? Olha o que você fez no seu trabalho É pra entregar amanhã Você vai tirar um zero É, mãe Eu vou tirar um zero mesmo Muito obrigada, Jéssica Você vai fazer eu tirar um zero Além de ser uma péssima amiga E aí, pessoal Vocês também têm uma amiga assim? Coloca aqui nos comentários E aí, pessoal 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 Obrigado.